Vani Oi Pode levar pra parede, rapaz, eu tô falando com você Olha, presta atenção no que eu tô falando Essa é a minha mãe Não Vou mandar em mim a minha mãe Olha, deixa eu dizer um negócio a você O que é que você quer agora? Musson disse De novo? Que tá cansado de quando eu abrir o vídeo com você Olhar pra esses seus lábios cheios de brilho Ele disse quando você for trabalhar com ele Você não vai andar assim não De batom na boca, cheio de brilho Que brilho de batom? Olha, chega tá brilhando Não De batom não Ele não passou brilho não, Musson Na boca Pera aí Musson, ele não passou brilho labial na boca não Isso foi que ele Ele tava mexendo na minha bolsa e na hora, sabe? Aí eu não sei o que que ele tava pegando Mas na minha bolsa tinha batom Tinha gloss Tinha um monte de coisinha lá, sabe? Você passou o que mesmo? Meu amor Seu porra aí na minha boca Ai porra, foi louco E o bichinho de batom seu? Você não tá mexendo na minha bolsa aí? Pode me dizer que é mentira, gente? Vou pegar pra mostrar pra você Eu quero dizer que não fosse isso não Vou Não, mentira do bichinho, eu não boto não Oi, gente, minha bolsinha, oi Oi, tá aqui Ai, garacionelo, eu tô vendo? Peguei tua bolsa Oi, tá tudo revirado, olha os papel como tá Tá arregaçando dinheiro Mentira Eu quero saber de gloss De blush De batom Agora eu não sei o que você tem a ver com a minha vida Não Não, porque ele mandou uma mensagem pra mim Perguntando um porquê Que toda vez Quando eu abro o vídeo Você tá com esse silabe parecendo uma salsicha aí Ai, com a cada pila Que salsicha Aqui é apetitoso, meu filho Parecendo uma salsicha vermelha Parecendo uma salsicha vermelha Parecendo uma salsicha vermelha Parece que botou botox Pra você e o Sam Pra cada pila os dois Eu tenho que trate com ele pra cá Ai, eu disse a ele Eu vou gravar um vídeo E vou falar pra você Que é só um brilhozinho gloss O negócio aqui Pai nem putaria já, que brilho gloss Hã? Eu uso nem brilho nem gloss Que gloss? Gloss é uma moto Você falou gloss 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 Tira o ovo da boca e fale gloss Do seu pai Oi Diga gloss Gloss Olha Ah, nem morruz isso não Eu uso Oi Ele tava mexendo na minha bolsa Tá no meu cantinho quieto Vem pra computaria Tão vergonha Não Você é um artista Quem é artista? Você Quem tirou de artista? Você é um humorista topado Quem tirou de humororista? Um humororista Um humororista Passando batom na boca Um batom não Um brilho Viu gente? É de verdade isso aqui É de verdade mesmo É que os lábios são putitosos Aí É uma salsichona É salsichona Ai Você Oi Não, não foi com o que você tá pensando não Foi com a caneta mesmo Ele tirou de acender nada? Ei Tá no contrato, cabo Esquece o contrato, não paro Oi Eu paro Escutem Gente, me desculpa aí um pouco minha voz Eu estou rouca Eu quero te acender Apesar que é um charme Eu acho um charme É de um charme Parecendo uma pata rouca Oi Seu queima rosca Como é? Seu queima rosca Não, isso não Isso sim Isso sim Isso não Isso não Isso sim É Isso sim Fale putaria Se liga aí, viu Moção Você Moção Pra cada Oi Oi Deixa eu dizer uma coisa a você O que é? Tem um fã Nosso Que ele tirou de fã Que o nome dele é Arcano Como é? Arcano Ei Arcano Lá ele Lá ele também Qual é o nome do seu nome? Arcano O nome foi da molesta Ele vai amar Ouviu o nome dele pela sua boca Desde aí Como é? Arcano Como é? Arcano Eu não sei dizer isso não É Tia Baicano É o dente dele Tia Baicano Arcano 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 Isso Aí dentro Ele é o que meu? Seu fã É o que ele quer tirar O que ele quer no fundo desse O nome desse Arcano Foi ele disse que é seu fã Sim O que ele quer dizer logo? Não Ele só disse que era seu fã Só isso? Sim Aí Mussão Foi lá uma pergunta Ele disse que achou muito legal o seu vídeo de depilando as axilas O sovaco Eu não achei não Dói da gota Dói nada Dói o que? Dói nada Eu pensei que ia me cagar todinho Dói Aí ele disse assim Jean Pergunta a ele Sim Arcano também O que esse Arcano fez? Arcano mandou também perguntar Pergunta o que? Pergunta a Vande se Vande tem coragem de depilar a rosquinha Como é? Pergunta do pai dele se ele tem Oi É É Eu digo na cara Quero que ele vá no mosaico ali Arcano né É Pode ser o pai se ele tem Mas Mussão também mandou perguntar É Eu quero que Arcano Ele é seu fã Eu não quero fã Ele é seu fã Fale direito com ele Eu quero Mandar dentro da minha rosca Ele é fã Eu tenho rosca por acaso Se vou Ele é Eu acho que ele quis dizer assim Se ele já deixou queimar algum dia Que ele deixou Já que Pare de putaria já O que é que tem deixado ele lá uma vez? Eu não posso entrar em grupo batizado Eu não posso sair na rua Que todo mundo é vande da rosca Vande da rosca Vai você Arcano Mussão Puta que barulho É Pronto Mussão disse que tá elaborando vários vídeos com você sobre isso Acabou Eu não saio mais Não gravo mais Ele me mostrou um balde assim Desse tamanho Viseira quente Acabou Parou o vídeo Ele disse que ia depilar até o resto da tua carreira Manda ele ver aquele bigode Oi Oi Aquele bigode dele Aquele bigode 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 Sabe da coisa Arcando Moção Jack Arcando O cheiro do seu coração ele é seu fã não quero fã me judiando ele diz que ama lhe seguir ele siga o cão ele diz que quando você pensar ele tá atrás de você ai 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 você ouviu ele dizer ai você disse ai eu quero uma saranduba rapaz rapaz quando ele vem atrás amolou um oi para ele ver cheiro arcano ai para a pila a muçã ainda vai lhe pegar e para depilar sua rosquinha e eu vou depilar aquele bigode do fresco dele ai para a pila que eu não quero ir para você mais quero ir para você mais porque você é fresca tá no contrato é você contrata a muçã arcano para cada pila tá no contrato aqui eu só dou valor ao meu francisco que é minha potência eu vou botar ele de cabeça para baixo eu vou botar ele de cabeça para baixo para que? para dar pilar rosca você é besta nem que nem ele aguentou você é besta sai a melhor coisa de fazer é que ele não corre eu comprei eu vou comprar um fachão eu vou comprar um fachão morado se eu vou botar de cabeça para baixo ele vai ficar ele não tem como escapar gente É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.